O objetivo do seminário é antecipar cenários fiscais e orçamentários, além de debater questões como planejamento estratégico, equilíbrio fiscal e a retomada da sustentabilidade da dívida pública. Nós perdemos a capacidade de planejar e de olhar para frente, para onde o país quer ir, quanto nós queremos crescer, quais medidas precisam ser tomadas para voltar a crescer e aumentar a renda das famílias, voltar a aumentar a geração de emprego. Então o seminário nasce nesse contexto de tentar discutir especificamente as questões fiscais, de financiamento das políticas públicas e com o viés também de discutir o planejamento orçamentário. Se a gente conseguir dar maior racionalidade para o processo orçamentário, melhorar a qualidade da política fiscal, nós vamos conseguir também criar mais mecanismos e mais espaço para financiar mais políticas públicas, de maneira mais eficiente e de maneira mais eficaz, atingindo os objetivos maiores. Além de parlamentares, vão participar do encontro especialistas, representantes do governo e de instituições privadas. O seminário vai ser aberto com uma palestra do ministro do Planejamento, Esteves Conago, e depois serão realizadas três mesas de debates. A primeira mesa sobre os cenários fiscais, desafios e dificuldades para superá-los. Depois serão debatidas as providências imediatas para enfrentar os desafios fiscais nos próximos quatro anos. E o tema do último debate é, de olho no futuro, a reforma do processo orçamentário e a consolidação fiscal. Que o Brasil consiga escapar da armadilha fiscal do baixo crescimento. Nós estamos há anos com taxas de crescimento inferiores àquelas que o Brasil precisa para ingressar no mundo, nos países desenvolvidos. Um orçamento que está totalmente engessado, quer dizer, não é só 80%, se você adicionar outras obrigações, quase 100% da despesa está previamente definida. E além, como você não consegue reduzir a rigidez da despesa, você não consegue fazer a reforma tributária que precisa ser feita. As duas coisas estão umbilicalmente amarradas. O seminário vai ser realizado no auditório do Interleges, no Senado Federal. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço virtual ife.senado.leg.br. E aí Obrigado.